Eu estou aqui com a Laura, a Laura é jornalista também, em Porto Alegre, isso aqui é o Shopping Barra e olha só o que eu vou mostrar pra vocês aqui, carrinhos de lomba. Quem tem mais de 40, 50, vai lembrar das emoções, das pistas, dos carrinhos de lomba. Eu vou mostrar pra vocês aqui nessa matéria o carrinho que eu tinha. Como é que é o nome do nosso amigo ali? O Fernando fez uma foto minha nesse carrinho aqui. E a Laura vai nos contar, vamos deixar o cenário aqui pra gente conversar um pouquinho. Laura, como é que surgiu essa ideia aqui do carrinho de lomba? Seguinte, a gente fez uma oficina sobre design thinking. Então a ideia era propor alguma solução que ajudasse a Casa de Nazaré a promover a casa e as crianças. A Casa de Nazaré é o que? É uma creche? É uma escola, atende crianças no contraturno da escola, crianças e adolescentes. Que fica aqui perto do Barra Shopping. Barra Shopping, pra o pessoal saber, é a zona sul da cidade de Porto Alegre. Isso, zona sul de Porto Alegre. Então são crianças que moram numa vila aqui perto e a gente desenvolveu então essa ideia de fazer uma gincana de carrinhos de lomba. Por um lado pra resgatar um brinquedo que as crianças não conheciam e também algo que elas pudessem participar do processo de construção. Na verdade então as crianças é que ajudaram a construir os carrinhos. Isso, a gente teve uma parceria de jovens aprendizes do Fomos Pobres, que é outra instituição da cidade. E todas as quintas-feiras as crianças iam lá e ajudavam, davam um toque pessoal aos carrinhos. Eu tô vendo que os carrinhos têm preço. Estão à venda aqui. Sim, sim. Esse dinheiro é revertido pra uma ONG, pras crianças? Esse dinheiro vai ser revertido pra premiação, pra levar todas as crianças pra quinta distância, que é um local fora da cidade aqui, com muita natureza. E que deve ter uma lomba. A gente vai achar uma lomba lá. Eu me lembro que no meu tempo de guri, 13, 14 anos, a gente tinha, aqui tem um autódromo no Rio Grande do Sul, que chama Tarumã. Sim. E a gente tinha o Tarulaje, que era uma enorme curva, que a gente tinha aqui na Vila Conceição. E na própria Vila Conceição também tinha uma lomba, que era de chão batido, que era o Tarubarro. Que a gente fazia competições ali, que a minha avó participava, né? Sim. Num carrinho tipo aquele lá, que tem dois lugares, né? E o Ninho. Era uma delícia isso, né? E a resposta das crianças hoje é de um espetáculo igual, né? Como era, 30 anos atrás. Sim, sim. Foi incrível. Depois que a gente liberou, depois da gincana, a gente liberou as crianças pra usarem os carrinhos. Difícil foi pegar os carrinhos de volta. Legal, legal. Tu é jornalista e trabalha em rádio? Eu sou jornalista. Não, não. Eu trabalho... Esse trabalho aqui é voluntário. A gente se juntou vários amigos pra fazer esse projeto. Legal. Bom, tá convidada pra participar da RDA Brasil. Que é uma rádio dedicada à web, de jornalismo. A hora que quiser, eu vou deixar os contatos aqui. E... Temos a disposição. É uma rádio livre. Todos os colegas participam, quando querem. E... Enfim, tu vai dar uma olhada por lá. Tá bom? Obrigado, viu? De nada. Pessoal, então tá aqui, ó. O cartão deles, ó. Tá aqui. Os contatos. Depois a gente edita isso aqui, bota na página. Tá aí, ó. Gincana, carrinhos de lomba. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.